E aí galera, é o seguinte, você comprou o pacote na URB e não sabe como marcar suas datas? Eu vou pegar na mãozinha de vocês e ensinar, isso aí é camarada, hein? Só amigo faz. Então é o seguinte, já se inscreve no canal, acho que é aqui, e ativa as notificações, não sei, é por aqui, enfim. Vou ensinar vocês a marcarem as três datas, como marcar qual o intervalo entre as datas, quantos dias antes a URB avisa, manda a passagem em um hotel pra vocês e até quantos dias antes você pode mudar a data. Ou seja, você pode colocar três datas, comprou o pacote, colocou três datas, ah, mas quero mudar, aconteceu o meu imprevisto, mudou minhas férias, enfim, nasceu o filho, não sei. Aí você vai lá, eu não vou contar quantos dias você tem que assistir, tantos dias antes você pode mudar as três datas. Então agora eu vou pro computador pra mostrar pra vocês, vamos lá. Ó, estamos aqui no computador, eu abri o site da URB pra vocês darem uma olhada nos pacotes, ó. Tá vendo? Funcionaria, desculpa. Ó, tem uns pacotes aqui, pra vocês darem uma olhada, então vamos lá. Comprou o pacote, clicou aqui, comprou o pacote, passou o cartão, não sabe se vai conseguir pagar o cartão, mas não importa, né? Vamos viajar, clica aqui na sua conta, ó, aí você vai em pedidos. Tá carregando, né? Calma, que a internet aqui não é tão boa. Aí, você vai em editar formulário. Quando você comprar o pacote, vai chegar um e-mail explicando que você tem que ir no formulário pra colocar as datas. Não comprou o pacote, não automaticamente vai colocar as datas, entendeu? Você tem que ir no editar formulário pra colocar as datas. Não pode ser data em feriado, nem no destino, nem onde você vai embarcar. Então vamos lá. Vai ter três sugestões de datas. Vamos supor que você quer viajar em agosto, então coloca dia 4 de agosto. Quando você for pra segunda, você vê que ele já bloqueia, ó, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, são cinco datas que ele vai bloquear. Então, nem tem como você colocar as datas anteriores. Aí, coloca, você pode colocar 10, pode colocar o dia que você quiser. Vou colocar aqui já na sequência. Então, 10, aí ele vai bloquear novamente a terceira sugestão. Aí, vamos aqui, ó, pra colocar diferente, colocar 24. Beleza. Coloca os seus dados aqui, tal, bonitinho. Se você quiser colocar também que vai viajar com alguém, pra eles tentarem colocar vocês no mesmo voo, tal. E aí, enviar formulário. Põe aqui sim, enviar. Eles vão mandar, aí certinho, ó, seu formulário foi preenchido. Vai enviar pra vocês a data do seu voo, seu hotel, 45 dias antes. Aí, o que eu falei pra vocês, se tiver algum imprevisto, pode colocar outro dia. São 60 dias antes, você pode mudar aquele formulário que eu mostrei pra vocês, entendeu? Vamos lá, recapitulando. 45 dias antes, eles mandam pra vocês a data do voo e o hotel. 60 dias, você pode mudar a sua data, até aquela data que, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Que o teu pacote é válido. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui, vou pegar um pacote, vou ver um pacote legal aqui, que eu tenho vontade. Vou tentar colocar uma musiquinha aí no fundo, pra vocês já se sentirem viajando. Vamos ver aqui, Madrid. Quem assistiu a Casa de Papel, gostaria de ir para Madrid, né? Só um minuto. Ó, aí, 60 dias antes da viagem, você pode mudar de acordo com esse período aqui. Então, por exemplo, esse pacote é do dia 1 de março de 2023, até o dia 30 de novembro de 2023. Ah, Giovana, eu posso colocar dia 31 de novembro de 2023? Não, não pode, tá? Você tá pagando barato, então só pode esse período aqui. Enfim, gente, acho que é isso. Ah, aqui embaixo também, dá pra vocês colocarem de onde vocês vão sair. Por exemplo, ah, você mora no Rio, mora em São Paulo, tem saídas diferentes, entendeu? Então, acho que é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí, depois que comprarem o pacote, ficar fácil pra marcar a data, porque muita gente tem dificuldade de achar esse editar formulário ou acha que comprou a passagem e a data já tá marcada, entendeu? Então, acho que é isso. Agora só basta saber onde que eu paro o vídeo. Aqui, calma aí. Ai, que burro, dá zero pra ele. Então, essa foi a experiência que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Espero que o vídeo tenha sido útil, espero que tenham gostado. Compartilha com a mãe, com a avó, com o amigo, com o papagaio, com quem quiser. Dá uma ajudinha aí pra gente no YouTube que tá começando agora. E até a próxima experiência. E até a próxima experiência.